Música Essa aqui é uma estrutura de produção de flores na região de Holambra, na família Schumacher, empresa Terra Viva. O que é uma das grandes figuras da floricultura brasileira, ajudou a desenvolver um setor no Brasil que emprega muita gente e consegue suprir as cadeias de distribuição com produtos frescos e com potencial de crescimento bastante grande. Quando se compara o consumo per capita de flores nos países desenvolvidos, em alguns países em desenvolvimento e também no Brasil. É hoje o que o dia do seu aniversário recebe com um entusiasmo muito grande os alunos para poder explicar um pouquinho como funciona esse setor e nos presentear com essa beleza. Isso aqui está sendo preparado para o dia das mães e uma coisa realmente linda que é a cadeia produtiva das flores. Um potencial enorme e colírio nos nossos olhos. Música 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 Música